Programa TPM Oferecimento Fisioforma Estética de Resultados Clicou ou vendeu O seu classificado digital Você sabe o que é um contrato de união estável, não? Então fica ligada agora no Programa TPM que nós vamos esclarecer tudo pra você E se você já sabe, fica ligada também porque tem muitas novidades Olá, boa noite Hoje o TPM está aqui com o Dr. Gilberto Bendini de Pádua Advogado E nós vamos falar, gente, sobre um negócio que está muito em moda Dr. Tudo bem? Tudo bem, Zé Zé Prazer, Zé Zé Prazer é nosso, como sempre Querido, eu gostaria que você já explicasse para a gente o que vem a ser um contrato de união estável. Gente, presta atenção. E quando é indicado? Bom, o contrato de união estável, a primeira coisa que a gente precisa saber para falar sobre o contrato é o que é uma união estável. Certo. Uma união estável é um consórcio, digamos assim, afetivo entre um homem e uma mulher, que seja constituído por uma convivência duradoura, contínua, sem interrupções, pública e tida com o objetivo de constituir família. Só que uma família de uma forma informal, que não aquela pelo casamento. O que é o contrato? Diz a lei que aqueles que não se casam e se unem dessa forma, a rigor, o regime vigente para eles de bens e regime patrimonial seria o da comunhão parcial. Ou seja, aquilo que é adquirido onerosamente durante a união vai ser objeto de partilha, 50% para cada um. Daí o porquê do contrato? Qual é o objetivo? O contrato te permite adotar regimes diferentes daquele tido como a base da união. Já foi estabelecido. Sim, por exemplo, uma separação de bens ou uma comunhão universal, que seriam alternativas ao regime evidente, óbvio, que é o regime da comunhão parcial. Basicamente é isso que fica estabelecido no contrato? Isso. A possibilidade de se avançar outro regime que não o oficial, deveres típicos do casamento também para a união estável-vale, lealdade, como os filhos serão mantidos. Não, mas tem que rezar lá no contrato, minha filha. Tem que ter cláusula. Deixa eu te falar, Dr. Gilberto, por exemplo, então a gente faz esse contrato, se de repente eu quiser uma, entre aspas, separação total de bens, de boa. É possível. É possível. É possível. Porque você havia dito então... Porque você vai ditar as regras do que você vai querer que rege nesse contrato. Não, mas de repente tem que ter uma certa linha esse contrato, né? A linha é uma liberdade contratual ampla, respeitada de determinados princípios, que se a gente for invocar aqui, aí nós vamos nos delongar. Mas a regra é uma escolha plena do regime, uma escolha pelas regras que o casamento deseja. Então, se todo mundo de acordo, todo mundo lê, assina e boa. Sim. Não é isso, Dr. Gilberto? É, bem. Então, ele já explicou tudo. Estou por dentro. Olha lá, você vai ter uma intenção. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Pode ser, esse contrato de união está serve também para casais homossexuais? Serve. De outra ocasião que eu tive aqui conversando com vocês, é possível. Só que nesses casos, lamentavelmente, ainda há uma resistência da jurisprudência entender esse tipo de união entre pessoas do mesmo gênero, do mesmo sexo, como preferir, como uniões estáveis, entende-se, como uniões homoafetivas e as regras vigentes, elas são mais voltadas ao direito civil como um todo, como se fosse uma empresa constituída entre o casal de homens ou de mulheres, do que um casamento ou uma união estável propriamente dita a lei, ela é taxativa ao dizer que a união estável vale para homens e mulheres entre si e não para pessoas do mesmo sexo. E num caso de uma separação, de uma briga, porque tudo, né, às vezes pode acontecer, tanto como no casamento, né? Sim. E aí, brigou, separou, como é que separa esse contrato durante esse processo aí? Se o contrato existir, ele vai ser invocado pelos advogados das partes no eventual litígio e as regras que estiverem ali terão que valer. Geralmente, o que a gente aconselha é que esses contratos sejam feitos sempre com assistência de advogados de ambas as partes ou de um da confiança de ambos. Convém fazer em cartório, embora seja possível também fazer por um contrato particular assinado por testemunha. Só que o fato de ser feito em cartório, tomado nota, né, que se tome em notas de todas as regras por um tabelião, dá um quê de verdade para isso, um quê de que eu estive em cartório, uma solenidade maior, um maior teor de veracidade, realmente. Bom, mas agora o recadinho da nossa patrocinadora Fisioforma. Agora você já pode ser um licenciado Fisioforma, abrir a sua clínica aí na sua cidade. Um ótimo investimento para você que quer atuar no ramo da estética, que atualmente é um dos que mais crescem, né, oferecendo serviços de qualidade. Olha, há 15 anos no mercado, a Fisioforma oferece aos seus clientes excelentes resultados e uma melhor qualidade de vida. Por isso conquistou tanto respeito e hoje é a maior clínica estética do interior paulista. São cinco unidades, Ribeirão Preto, Franca, São Carlos, São João da Boa Vista e a mais nova unidade aberta em Araraquara. Para se diferenciar no mercado, a Fisioforma desenvolveu um novo modelo de negócios, combinando novos tratamentos com produtos e serviços da mais alta tecnologia, compondo a melhor equipe de profissionais fisioterapeutas, esteticistas e nutricionistas. Tudo regulamentado pelo manual de boas práticas, que assegura os padrões de qualidade. Além de ser reconhecida pelos excelentes resultados em tratamentos como gordura localizada, celulite, depilação progressiva definitiva, foto-rejuvenescimento e muitos outros, o que assegura ainda mais essa credibilidade da Fisioforma, são os diversos prêmios que a clínica recebe todos os anos, como o último Top of Mind, onde teve a liderança da marca mais lembrada por 82% dos entrevistados. Agora, nessa fase de expansão, a Fisioforma busca investidores. Conhecimentos e gestão são necessários, mas o imprescindível mesmo é você estar afinado com a filosofia de trabalho da Fisioforma e querer crescer junto com a marca. O investimento varia de acordo com o negócio, customizado para cada região, olha, mas você pode ter certeza. Terá um ótimo retorno. Então, para adquirir a sua licença, abrir a sua clínica Fisioforma, é só entrar em contato conosco pelo telefone 16 3637 4488 ou se preferir pelo e-mail fisioforma arroba fisioforma ponto com ponto BR. Esse negócio vale a pena. Você viu só? É um ótimo negócio. Pode acreditar. E agora o nosso comercial e voltamos já já com o Dr. Gilberto. Se você concessionária ainda não anunciou seus veículos no Clicou Vendeu, está perdendo tempo e vendas. As maiores de toda a região anunciam no maior classificado. O Clicou Vendeu possui mais de 60 mil visitantes qualificados por mês. Para anunciar é só enviar um e-mail ou ligar. E você que quer comprar um carro, não compre sem antes pesquisar no Clicou Vendeu. Encontre seu carro e depois vá só fechar negócio. Ganhe tempo e dinheiro. Quer comprar ou vender? Acesse www.clicouvendeu.com.br O seu classificado digital. Essa é a Antônia, que passou por uma transformação na fisioforma. Foram 30 dias de tratamentos faciais e corporais da mais alta tecnologia, sem contar com acompanhamento nutricional. Ela perdeu quase 5 quilos, melhorou o aspecto da pele e hoje está muito mais feliz. Muito feliz. A minha pele melhorou quase 100%. Está ótimo. O meu corpo também. Minha autoestima melhorou, meu esposo está amando. Agende a sua avaliação na fisioforma e torne-se também uma outra mulher.